Contados quase cinco meses do início do projeto piloto para monitoramento de produtos irregulares comercializados na internet e comércio, a Anvisa identificou 23 mil potenciais irregularidades e notificou os responsáveis a fim de que eles retirassem mais de 19 mil anúncios de produtos irregulares do ar. A ação é fruto de uma parceria entre a agência e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. A retirada desses anúncios, também chamada de Takedown, impede que mais pessoas tenham acesso a produtos que não oferecem garantias de eficácia, segurança e qualidade, colocando a saúde da população em risco. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.